Hoje eu criei uma transformação nova e totalmente proibida no universo do Dragon Block C E eu fiquei um absurdo de forte Então seja todos bem-vindos a Dragon Block Super Então bora lá rapaziada, que hoje essa criança androide vai se tornar muito poderosa Bom, na minha forma base eu tenho 17 mil de Battle Power E eu tenho um poder chamado Kaioken, que multiplica o meu poder Usando o Kaioken apenas uma vez, eu chego aos 19 mil de Battle Power Ou seja, ainda não é muito poderoso E eu também tenho a transformação do Super Android Que faz eu ficar com 22 mil de Battle Power Porém eu tive uma ideia E se eu juntar o Kaioken com o Super Android Mas o Kaioken nível 1 não dá Então pra fazer isso eu tenho que desbloquear o Kaioken 2 Que precisa de 500 mil de TP e 50 de mente Eu tenho 900 mil de TP Mas esse TP eu vou aumentar aqui no meu dano Que é só aumentar o meu Will E desse jeito o meu dano como androide vai aumentar Vocês devem estar se perguntando por que eu fiz isso A minha próxima saga é a saga Pisa E é uma saga muito difícil E eu quero conseguir esse meu poder lá em Namek Fazendo a saga Frieza Eu acho que eu já tô no planeta Namek É, eu realmente estou no planeta Namek Então deixa eu só pousar aqui a minha nave E já era, consegui pousar aqui a nave E agora é só explorar esse novo planeta que eu estou, né? Oxi! Drank? Opa, meu amigão! Suave na nave, meu parceiro? Mano, suave? Você tá nesse mundo aqui há muito tempo? Opa, ainda? É porque, tipo, eu não vi você desde então Então você era um participante secreto? É Ah, e você é um Sayajin, é isso? E tem outro O quê? Outro participante secreto Tem? Tem Não, eu sei que são três Eu sei que você é um deles Eu não conheço o resto Não, demorou Mas a gente pode estar negociando isso aí Se eu souber de uma coisa Mano, é Negócios é comigo mesmo Você é Sayajin, né, mano? Sou Sayajin Roupa do Broly Porém, sem o lendário Você tem alguma noção de quem tem essa merda pra eu ir atrás? Eu sei quem tem o lendário, cara Fala pra mim que eu vou matar Porque, mano, eu só preciso disso pra me completar minha missão, velho Não é assim Fala pra mim Eu vendo informações, mano Demorou Toma aqui, ó Isso aqui pode ser útil pra você Não, não, não Você tá jogando lixo pra mim, cara Não, precisa fazer a sua base Você é um androide Como você sabe que eu sou um androide? É, você me mostrou transformação Só porque eu não mostrei transformação? É, então eu acertei que você é um androide É, eu sou um androide Ah, entendi Não, mas, rapaz Ó, eu vendo Bom, talvez você possa me fazer um favor mais pra frente Pode ser? Então você tá querendo se transformar A única coisa que eu faço é ficar grandão, ó Se liga Toma, esse daqui é o super androide Entendi É da hora, né? Você fica com quantos de STR? STR? O máximo Mano, é, meu STR é pouco, né? Porque eu sou androide Eu uso Will Entendi Posso tentar te dar um ataque pra ver se... Pode, é a vontade Vou lá, hein Pode usar, eu sou força máxima Boa Nossa, não dá nada de dano Ah, dá 10 Vai, dá você um dano em mim Eu sou androide, cara Eu tenho muito dex É verdade, só tem defesa, né? É, eu tenho uma defesa muito alta Posso te dar um tapa? Vai lá Ó, eu não tenho muita... Eita Machucou um pouco? Machucou Será que foi porque eu me transformei na hora? Não sei Você transformou Destransformei? Vai, vou tentar, hein Vai lá Pode ir? Então vai, toma É fraco? Deixa eu me transformar pro terceiro Uh, você tem até o Super Saiyan 3 Da hora Tem o Super Saiyan 3 Só preciso saber quem é Porque eu tenho que pegar isso o quanto antes Porque senão, outras pessoas podem ter o mesmo objetivo que eu Que no caso é se tornar um lendário Demorou Então, bom A pessoa que você tá procurando já se tornou um lendário Então vai ser um pouco difícil de você lutar, tá ligado? E quem é? É o Droidek, mano Droidek? Aham Ele é um lendário Tá Isso foi muito útil Então, Crazy Eu vou me apressar Tenho que voltar pra Terra Porque eu tenho certeza que aqui na América ele não vai estar Então, demorou Ixi, ele já desapareceu Rapaziada, pra quem não lembra No início da série eu falei que ia ter 3 participantes Secretos E eu já descobri que um desses participantes é o Drunk E vocês devem estar se perguntando Se o Droidek é meu parceiro Eu tenho parceria com ele O porquê eu falei que o Droid é o Super Saiyan lendário Isso é simples Se o Drunk for atrás do Droidek Talvez eu consiga ajudar o Droidek a derrotar o Drunk E fortalecer a minha amizade com ele E eu posso avisar o Droidek que o Drunk está atrás dele Ou seja, eu vou agir como um agente duplo Até porque o que me interessa é o lendário Então, se o Drunk derrotar o Droid Eu vou ter parceria com o Drunk E se o Droid derrotar o Drunk Eu vou ter parceria com o Droid Ou seja, eu vou ter o lendário Aumento de qualquer jeito Eu acho que isso foi lucrativo Quem é Frieza? Soldados em todo lugar de Namek De onde saíram e porquê? Bom, eu tenho que levantar vários soldados do Frieza E eles são bem fracos Olha o dano Meu Deus, eu tô dando mil de dano Mil! Nossa! Mil por tapa! Eu tô um absurdo Bom, vou pegar isso daqui pra proteger O que é isso? Mais poderoso que eu? Impossível Ninguém poderia Derrote Kui É óbvio que eu sou mais poderoso do que você, Kui Então, venha Nossa, eu quero ver quantos tapos ele vai aguentar meu Nossa, ele aguenta bastante Ele é forte Mas ele não é páreo para um androide Até porque ele não tira nada de vida meu Boa Você não vai acreditar Eu sou o mais poderoso Derrotar Dodoria Nossa, o Dodoria é muito feio, galera Ele é muito feio, cara Quem também acha o Dodoria feio? Comenta aí, tá? Mas vamos lá Derrotar Dodoria Cara, olha isso O Dodoria não me dá dano Eu falei, vai ser bem difícil eu tomar dano aqui pra essa saga, cara Eu tô muito poderoso E já era, Dodoria derrotado E vamos pegar o meu TP Eu já tô com 155 de TP De mente, eu tenho 10 Ou seja, eu preciso de mais 40 de mente E mais 500 mil de TP Chegou Chegou, galera Forças especiais, Knew Essa missão vai me dar muito TP Atualmente eu tô com 250 mil de TP Eu acho que essa missão vai me dar uns 500 mil fácil de TP Bom, vamos ver Nossa, apareceu os 7 Tá, galera Essa daqui eu acho que vai ser um pouco mais difícil Porque eles são soldados de Elite do Frieza Mas de qualquer forma eu não tô tomando dano Derrotei o primeiro Nossa, olha isso Eu não tomo dano deles, galera Que coisa boa, véi Vamos lá que eu tenho que derrotar o segundo Derrotado com sucesso E meu Deus Tá faltando algum só Tá faltando três E tem dois me batendo Mesmo com dois me batendo Eu não tomo dano Isso é muito bom, cara Ser Android é maravilhoso Tá, esses daqui já são bem resistentes, galera Boa, derrotei em um Falta você que já deve estar com pouca vida Você vai ser derrotado também, meu amigo Você não me dá dano algum, cara Para de explodir o planeta dos outros Meu Deus E por último, falo pro Capitão Ah, resolveu lutar agora, é? Viu que seus capangas foi derrotado? Ô, Capitão Gnil Você não me dá dano, cara Eu não tomo dano de quase nada, velho É, Capitão Gnil Eu acho que você vai ser mais um Que vai ser derrotado por mim, cara Mais um derrotado com sucesso Bom, rapaziada Eu não sei se vocês lembram Mas nessa série a gente pode dominar planetas Eu tô pensando em ser o dono de Namek Vocês vão entender o porquê Nameksei é o planeta que mais tem dinossauro Ou seja, a fonte de alimento aqui é infinita Galera Porque é muito dinossauro Além de ser um planeta pacífico Que é o planeta mais bondoso De todo o universo de Dragon Ball Tem muita fonte de alimentação O que vocês acham de eu ser O novo rei de Namek E proteger esse planeta Com as minhas forças de androide Ou eu tento dominar a Terra Não sei Eu tô tentando ser o rei de algum desses dois Mas vamos pegar meu TP E eu tô com 800 mil de TP E minha próxima missão é contra o Freeza Ai, cara Vai ser muito difícil Eu acho que eu não vou ter que comprar Minha transformação Tá, eu vou ter que upar A minha mente Quatro vezes Um, dois, três, quatro E será que eu consigo? Skills Consigo comprar o Kaioken Toma Não consigo Falta pouco TP Bom, não tem problema Esse TP eu vou conseguir fazer no Concentration Eu acho que eu preciso de 100 mil de TP E eu acho que esse daqui já é o suficiente Vamos ver 510 Isso é mais do que o suficiente Bom, então vamos comprar o meu Kaioken Boa Desse jeito agora eu tenho o Kaioken vezes 10 Vamos usar o Kaioken normal Que é o vezes 1 Toma 20 mil de TP E agora vamos usar mais uma vez o Kaioken Que é o vezes 10 Toma Quase 22 mil de Battle Power E agora eu vou ativar a minha forma do Super Android Espero que o meu corpo aguente Por favor Aguenta, aguenta, aguenta Boa Aguentei 30 mil de Battle Power Nossa, eu tô um absurdo Eu acho que desse jeito aqui eu consigo enfrentar o Freeza, galera Bom, espero que sim Porque eu vou lutar contra o Freeza Ai, meu Deus Tá Ah, o Freeza não me dá dano Não me dá dano Tá E espero que eu machuque bastante também o Freeza Mas ele deve ser bem resistente, mano Mas olha isso Eu tô dando mais de 2 mil por tapa Ó, o Freeza já se transformou pra ser a segunda forma E ainda não me deu dano Se transformou Ó, ele vai se transformar de novo Ele vai se transformar de novo Já era Se transformou pela terceira forma Bom, e ainda não me deu dano Nossa, esse Android é muito bom, galera E eu acho que ele já vai entrar na forma final Sem eu tomar quase nada de dano Virou o final Virou o final E ele já tá bem machucado Olha como o Freeza tá machucado Nossa Beleza, pode usar aqui, Freeza Para de destruir o planeta dos outros, cara Eu acho que eu vou derrotar o Freeza, galera Eu acho que eu vou derrotar o Freeza, galera Ele tá apanhando muito Beleza, agora eu tô tomando um pouquinho de dano do Freeza, cara É bem pouco, mas eu tô tomando E meu Deus, Freeza Você vai ser derrotado, cara Você vai ser derrotado, Freeza O Imperador do Mal vai perder pra uma criança Android Nossa, ativou 100% do poder Deixa eu só comer um pouco, né Olha ele vindo, galera Bravão Freeza tá muito bravo Toma, Freeza Pode ficar bravo que pô, mano Eu vou acabar com a sua cara Eu vou detonar você, Freeza Para de destruir o planeta dos outros Já era, Freeza Você não vai tankar o poder de um Android, Freeza Você não chega aos pés de um Android, Freeza Essa é a melhor raça de todas Bom, Freeza é derrotado com sucesso Galera, eu tenho uma dúvida pra perguntar pra vocês Outra pessoa teve tanta facilidade assim pra enfrentar o Freeza Ou só eu? Eu preciso saber disso Vamos ver o TP que eu vou pegar 1 milhão de TP Meu Deus E eu vou tá usando esse TP Meu Deus, eu não sei nem o que upar, galera Eu acho que eu vou upar o Sentir Ki uma vez só Pois é 50 de mente Ou eu posso upar a minha infusão de Ki Não sei Mas acho que eu vou sentir o Ki mesmo, galera E o resto eu vou upar tudo em Will Só pra ver o meu dano Beleza, eu quero ver Na minha forma base, eu dou 900 de dano no tapa Como super Android Eu dou 1400 por tapa Agora eu quero ver o dano que eu vou dar Como super Android E o Kaioken aumentado 10 vezes Vai ser muito dano Vamos ver o dano que eu vou dar Então, toma Nossa É bizarro, galera É bizarro Vamos ver É muito dano É muito dano É muito dano, galera Meu Deus do céu, cara Voltei pro meu planeta E meu Deus Eu não sei nem de onde eu tô, galera Agora eu vou ter que ir em busca da minha casa Eu tô perdido Mas isso me dá nostalgia Porque eu posso ir pra minha casa cantando O céu resplandece ao meu redor Tá, eu parei É sério Bom, rapaziada Já avistei a minha casa Finalmente cheguei Mas antes de liberar minha transformação Iremos inaugurar o nosso cantinho dos escritos Isso mesmo E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos escritos É o Isaac Brito Que fez esse desenho sensacional Deu me transformando no Super 7 em Blue Muito obrigado, Isaac Eu gostei muito do seu desenho E o segundo inscrito que vai aparecer é a Paula Cavalcante Que é membro aqui do canal E todos os membros aparecem no cantinho dos escritos Então caso você queira aparecer aqui no cantinho dos escritos do canal É bem fácil Basta você me mandar um desenho no Instagram Que tá aparecendo aí na tela Então me segue lá no Instagram E manda o seu desenho Que eu vou tá colocando aqui Mostrando pra todo mundo Ou ser membro aqui do canal Qualquer tipo de membro Vem aqui porque eu tiro os escritos também Demorou? Vamos vir aqui e pegar o TP para proteger Eu tô com 43 mil de TP Porém eu vou ter que acumular 1 milhão de TP novamente Mas isso vai ser fácil Basta eu derrotar a Frieza novamente Que eu vou ganhar 1 milhão de TP Apareça soldados do Frieza Que eu vou derrotar todo Meu Deus, quantos? Que isso? É um monte Mas eu tô derrotando Nossa, eu tô derrotando um por um Nossa senhora Toma, eu tô muito forte, cara Vamos pegar o TP para proteger Frieza está mais poderoso do que antes E agora? Ele voltou com o seu papai? E ela não aguentou sozinho Foi chamar o papai Que barata, mundo a mole Mas eu não tenho medo não Pode vir Frieza e papai do Frieza Vou até acabar com o Frieza primeiro Tá, ele tá mais resistente Mas eu já consigo ver a vida dele Eu vou ativar meu Kaioken É desse jeito que eu vou ficar mais forte E eu posso ficar despreocupado O Frieza não me dá dano mesmo? Eu sou um androide? Kaioken uma vez E Kaioken 10 vezes Agora eu posso ir pra luta contra o Frieza Olha o dano que eu tô dando no Frieza, mano Ele tem muita vida Mas ele tá tomando muito dano Olha isso A melhor coisa que eu fiz Foi ter o Pado Kisense Que é desse jeito que eu consigo ver a vida Dos meus adversários, cara Que coisa boa É, Frieza, sua baratona Você pode virar robô Você pode virar o que você quiser, meu amigo Você sempre vai ser derrotado por esse androide Já era O Frieza vai ser derrotado nesse exato momento Ó, o papai veio sair pra lutar, é? Esperou o filhote perder pra vir lutar, papai? Bom, vamos acabar com o papai do Frieza agora Eu posso ficar despreocupado Eu tô tomando mais dano do Kaioken Que pros tapas do pai do Frieza Ele não tá me dando dano algum Toda essa vida que eu tô perdendo é pro Kaioken E ele é mais fraco que o Frieza Olha o dano que eu dou nele E já era, rei coach E você também foi derrotado Um milhão e trezentos de TP Meu Deus Isso é muito TP, rapaziada Muito Tá, eu preciso upar meu mente em 10 Espero que seja o suficiente Boa, consegui upar 5 O que que falta? É 100 Nossa, que azar, galera Eu acho que não vai dar Não deu, galera Faltou TP Nossa, galera Não deu Tá faltando 400 mil de TP Ah, cara Eu ainda vou atrás desse TP, cara Eu vou conseguir muito esse TP E vou ficar no máximo de força do Android Vocês vão ver, cara Tchau, tchau Tchau, tchau